Passagem de ônibus em São Paulo sobe de R$ 2,70 para R$ 3,00 nesta quarta-feira. Mas o usuário que recarregar o bilhete único até amanhã garante uma boa economia. Feliz ano novo! Que em 2011 você tenha muita saúde, sorte e dinheiro no bolso para pagar tantos reajustes de serviços e impostos. Pelo menos quem mora na capital paulista vai precisar. O IPTU vai subir 5,5%, a inspeção veicular 9,8%, a bandeirada do táxi 18% e a passagem de ônibus 11,1%. Eu acho horrível que se o salário vai para R$ 5,40 não dá para nada. O que vai dar isso aí? Não dá para nada, né? Isso aí vai dar um desfago bom no bolso da gente, né? A tarifa de ônibus vai de R$ 2,70 para R$ 3,00. O reajuste bem acima da inflação que de acordo com a FIP. Foi de 6,03% entre janeiro e final de dezembro, teve aprovação do prefeito Gilberto Kassab, para quem o aumento é necessário. Opinião não compartilhada pela população. É um absurdo, né? Porque as condições deles não é bom. E a gente pagar R$ 3,00, as patroas estão cheando já. Elas já estão reclamando já, porque tem que pagar as condições para a gente a R$ 3,00. Tem quem aprove o aumento também, apostando numa melhora do transporte em ônibus. Se for para a melhoria do transporte público em si, pode ser uma coisa boa. Mas não é o que parece, como comprova a analista de sistemas Katia Batista e o filho dela, sob um ponto de ônibus que deveria, mas não protege tanto assim da chuva. Eu gostaria muito de ver o retorno disso, né? Porque eu acho que a passagem aqui em São Paulo é muito cara e olha o estado, né? Do ponto de ônibus. A gente não consegue nem sentar quando chove e fica muito cheio. Então, se tivesse o retorno, eu acho que não teria problema. A nova tarifa de ônibus começa a valer na quarta-feira, dia 5. Por isso, quem tem condições e quiser garantir por mais algum tempo o valor atual, deve aproveitar para recarregar antes o bilhete único, mesmo que para isso tenha de mexer nas economias. É o jeito, pegar aquela economia que estava guardada para outra coisa e ir lá e encher o bilhete único, né?